Depois do medo e do terror que os moradores de Ouro Oeste passaram durante a madrugada com a explosão de duas agências bancárias, agora eles vão conviver mais uma vez com o transtorno. É que ainda não há prazo para que os bancos voltem a abrir para a população. O clima pacato da cidade de pouco mais de 12 mil habitantes foi bem diferente hoje. As marcas dos tiros disparados pelos bandidos estão por todo lado. Várias cápsulas deflagradas de grosso calibre foram encontradas. Esta agência ficou toda destruída. O outro prédio também sofreu danos. Segundo informações, chegou alguns indivíduos ainda não identificados. Promoveram estouro ao Banco do Brasil, estouro aos caixas eletrônicos. E também informações de que eles estavam fortemente armados, assim como efetuaram vários disparos. Tanto na defronte da agência, quanto próximo ao destacamento da polícia militar. Esta mulher, que mora bem perto das agências bancárias, diz que ficou apavorada. Eu achei que era a molecada, sabe? Rapaziada estourando aquelas bombas, porque nós está em junho, né? Mas aí, de repente, começou a disparar uma atrás do outro. Eu falei, esse negócio não é bomba, não. Esse negócio é tiro. Foi tiro e mais tiro. Esta é a quarta vez que esta agência é roubada na cidade. E cada vez que isto acontece, o banco tem que ficar fechado por pelo menos um mês para realizar toda a reforma necessária para fazer o atendimento ao público. Com isso, quem mais perde nessa história é a população. Os bancos que são vizinhos são os dois mais importantes dos três que existem aqui. Muita gente vai ter que se deslocar até cidades próximas para conseguir atendimento. Está difícil para a população, né? Tem que estar se movimentando para outra cidade. O Banco do Brasil disse que a agência vai permanecer fechada até que o processo de recuperação do prédio seja concluído. A Caixa Econômica Federal disse que está contribuindo com as investigações da polícia e que a agência também está fechada para manutenção. Os clientes poderão ser atendidos na lotérica e correspondentes do banco, na cidade ou em agências de outras cidades da região.